Então calma, eu já atender vocês, pera ainda, pra que vocês verem chamando, eu vou atender primeiro quem tá chamando os clientes especiais. Diga aí meu irmão, tem dique aí velho? Ó, o dique felizmente eu não tenho mais, mas por enquanto, eu estou com promoção, quem compra um tem direito a comprar outro não querendo promoção, tem alegriação 1 é 1, 2 são 2 não querendo promoção nem alegriação, achando que isso eu levo vantagem, tem a sua hora de pagamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolhe é vocês próprios, vocês ficarem mais à vontade. Faço até 120 centradas sem juros e caso vocês não queiram as 3 opções, eu trabalho com cartão fazendo foto, faço troca pra agradar clientes especiais iguais a vocês, querendo, como eu falei, o dique não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite, condenado, universidade, limita, marinha, medinha, cirola, coco, pão, qualidade, jaca, ovo, limão, abacate, ameixa, flores, brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem, agora na realidade, estão acabando não é o picolé, a força e a coragem, o picolé ainda tá quase nem, não pro Gabriel, pro Isabela, pro Sociedade, pro Gustavo, da Ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem, que esse picolé, quanto mais vende, mais abaixo, eu trouxe 100, vendi 2, só tem 98, já não gasta mais que 100. E a qualidade é especial, você confunde com a concorrência, você lê pardal, quando vai degustar, diz um que bom, até o que seu vendedor dá pardal, fica um pulso de pardal, você é que bom. E também, gente, ainda tem mais, é bom também aproveitar que está secando, mas não é o carrinho, são minhas pernas de tanto andar. E ainda tem mais também, é bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, quando eu vim outra vez, mas é bom agora, talvez outra vez, ou tem mais, não sei se eu degustar e eu perco a venda. E ainda tem mais também, é bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vim, agora é bom também, né, se vocês chamarem, eu volto se eu vim, é, tá bom? Traga o de morango pra mim, agora. Ó, caso peça algum que eu não tenha, eu peço desculpa, eu falei, o de morango eu não tenho mais, agora eu só tenho goiaba, picadinha, focos, tapioca, biscoito, biscoito.